Olá, vamos iniciando aqui mais um curso da Microsoft, agora com o Microsoft PowerPoint, o editor de apresentações da Microsoft. Então, olha só, depois de instalado o PowerPoint, vamos aqui na guia iniciar, eu estou usando o Windows 10, e você vai procurar aqui em ordem crescente, P, aqui está PowerPoint 2016, ou basta executar aqui embaixo na guia executar do seu Windows PowerPoint. Esse pacote aqui, ele é o 2016, ele é instalado fisicamente dentro da sua máquina, mas atualmente tem o Office 360, que é um pacote online, que você compra, e você paga um valorzinho por mês aí para você usar, aí você acessa ele remotamente. Esse aqui ainda é fisicamente, e o PowerPoint, se você for comprar ele hoje, está em torno de R$400, R$350, R$400, o PowerPoint, tá? E o PowerPoint, ele é, sem dúvida, o programa mais utilizado no mundo, né? Porque ele é um editor de apresentações, para você criar aquelas apresentações animadas, muito usadas por palestrantes, para fazer trabalhos, pode até criar um game aqui dentro. Depois que nós entramos aqui no PowerPoint pela primeira vez, ele mostra aqui, se nós temos algum arquivo recente, tá? Mostra aqui os modelos já prontos, que são muito utilizados, por já terem uma interface bonita, né? Cores... Cores bonitas também, assim, animações já prontas, então você pode escolher qualquer um deles, aqui, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, como eu trabalhar com esses templates, digamos, prontos. Então, eu vou entrar direto aqui, a apresentação em preto e branco, tá? E assim, ó, é difícil alguém que não conheça o PowerPoint, tá? Mas se você já conhece, ou se você não conhece esse curso, o teu intuito de reforçar o seu conhecimento, ok? Sair do básico, né? E se você não conhece, vai te ajudar muito. Nós vamos criar do zero aqui uma apresentação completinha, vamos animar, vamos inserir imagens, vamos criar animação com música, vamos rodar música, vamos rodar vídeo aqui dentro. Vamos realmente fazer tudo o que o... Vamos extrair, né? Tudo que o PowerPoint pode nos oferecer, tá? Essa tela inicial do Microsoft PowerPoint, pode ver que ele já vem aqui com o papel deitado, que é padrão de apresentação, tá? Nós temos aqui a guia Página Inicial, que é um padrãozinho, né, dos programas Office, onde nós temos aqui, ó, aquela barra de formatação, igualzinha a do Word, a do Excel também. Claro que algumas definições específicas aqui do programa PowerPoint. Nós temos a guia Inserir, que como o nome diz, é para você inserir alguma coisa na sua apresentação, tá? Diferente da guia Exibir. A Exibir exibe alguma forma de trabalho, e aí inserir, insere no seu trabalho. Nós temos aqui Design, né, que é para trabalhar os modelos, os moldes aqui. Nós temos as transições, quando trabalhar a parte de animação de um slide para o outro. Nós temos a animação, quando você for animar um título, um texto, uma fotografia, né, a parte da animação mesmo. A parte de apresentação de slides, que já é a parte final, né, ó, como é que eu quero que apresente esse slide. Aqui uma parte de revisão, uma parte de exibir, suplementos, que são recursos extras, né, que os programas Office tem. E aí nós temos a guia Arquivo aqui, ó, que é um padrãozinho também, né, para você criar um novo arquivo, você abrir, você salvar. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, Conta. Se você se conectar, você pode criar uma conta na Microsoft usando o próprio Hotmail, né, que é da Microsoft. Então, você pode criar uma conta aqui e você pode, por exemplo, trabalhar com um modo de trabalho só seu. Você pode criar um plano de fundo para você, tá? Você pode... Aí cada usuário vem aqui, né, se tem mais uma pessoa que usa o mesmo computador, para não ter que estar, você cria um usuário, é tipo no Windows, você cria um usuário para você, dentro aqui do Microsoft. Ok? Então, é bem legal. Então, vamos começar a trabalhar aqui. Nós temos a nossa guia inicial em branco, né, Aqui assim, nós temos aqui a nossa guia página inicial. Aqui na nossa guia página inicial, ele está dizendo que nós temos, ó, slide 1. Nós temos o primeiro slide. E ele já vem com esse padrão aqui, ó. Clica aqui para adicionar um título. Clica aqui para adicionar um subtítulo. Então, basta que você clique, né, isso aqui é uma caixa de texto já pronta, já organizada para a forma que você vai criar um texto aqui dentro. Nós temos aqui a guia layout. Layout são os modos de apresentação, os modos de imagem. Nós temos slide de título, que é isso aqui. Não, mas eu não quero começar com slide de título. Eu quero começar com título e conteúdo. Então, basta que eu só cliquei aqui, já trocou. Então, eu vou colocar um título aqui em cima, aqui eu vou colocar um texto, e aqui eu posso escolher se eu quero inserir uma tabela, eu posso inserir um gráfico, eu posso inserir um elemento gráfico e smartwatch, que são os cliparts, né, as imagens, eu posso inserir uma imagem, uma imagem externa, né, tipo, lá da pasta do pendrive, uma foto, enfim, imagens online, diariamente da internet, ou eu posso inserir um vídeo, tá, aqui dentro. Então, vejam que é tudo questão aqui do layout. Não, mas eu quero começar, por exemplo, só com título, né, então eu deixo aqui, só um título grandão lá em cima. Lembrando que a parte do design já é outra parte, tá, aqui eu vou escolher o meu, o meu, a minha forma, né, de apresentação, tá, não, eu quero que tenha, quero que fique assim, quero que fique assim, vá só, não precisa nem clicar, só você deixar o mouse sobre ele, tá, ó, ele vai ficar padrão, volta aqui para a guia página inicial, layout, nós temos várias formas de layout, então posso ampliar aqui, ó, ah, não, mas eu quero em branco, começar com ele em branco, digamos que eu vou começar com ele em branco aqui, só com aquele fundo, né, do layout, aqui, ó, quero começar com ele assim, não, quero começar com ele assim, ó, quero começar com ele assim, aí no próximo slide que eu vou ter, aí nós temos aqui na direita aqui atrás, ó, nós temos tamanho do slide, né, ele tá widescreen 16 por 9, mas por que, como assim, widescreen 16 por 9, padrão 4 por 3, isso aqui é o modo slide, geralmente o modo slide é modelo apresentação, né, ele é, não é papel do Word que você vai imprimir, mas eu não posso imprimir? Claro que você pode imprimir, se você vier aqui na guia, menu arquivo, imprimir, né, tu pode imprimir sim, tu pode agrupar ele, tu pode colocar um slide por página, tu pode colocar aqui até nove slides por página, se você tiver, pode, mas geralmente ele vai para apresentação, então a apresentação, ele tem animação, então ele é muito usado hoje, né, você liga num cabo HDMI na sua televisão, tá ok, liga ele num data show, porque ele é muito usado por palestrantes, então o modo widescreen, né, esse é o modo mais largo, como a sua TV, ou o modo 4 por 3, né, ó, vamos garantir um ajuste aqui, ó, que é aquele modo das TVs antigas, né, aquele modo 4 por 3, que é sem o modo widescreen, então você escolhe como você vai trabalhar, e ainda você pode trabalhar aqui um slide personalizado, que vai ajustar o tamanho que você quer, ah, eu quero ele em pé, modo retrato, tá, ó, modo retrato, vamos, vamos, vamos garantir o ajuste de novo, ó, ficou o modo retrato, mas geralmente não é utilizado, mas nada impede que você faça, por exemplo, uma capa de um trabalho, né, do Word, por exemplo, aqui, porque ele tem todas essas cores bonitas, tal, você pode fazer aqui também, tá, mas geralmente para apresentação, é esse modo aqui, ok, deixa eu garantir o ajuste aqui, ó, beleza, e ainda temos, ainda temos essa parte, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, ó, que é como realmente, vamos pintar a cor de fundo, né, fazer, modificar toda a estrutura aqui, do nosso PowerPoint, ok, mas como aula inicial, é isso aí, nós então, essa função do PowerPoint, ele é um programa de editor de apresentação, para você criar apresentações, né, para diversos fins, atividades, pode ser profissionais, pessoais, ok, muito usado para palestrantes, para apresentação de trabalhos, ou simplesmente para você expressar, uma mensagem aqui, com fotos, com textos, animados, com músicas, certamente, você já deve ter visto uma apresentação, feita em PowerPoint, aí nós temos ali, os menus, nas guias, padrão aqui, né, dos programas da Microsoft, nós temos aqui em cima, o velho, disquetezinho, para você salvar, para não precisar no menu arquivo, o recurso de desfazer, famoso, Ctrl Z, né, nós temos aqui, ó, a parte de, de apresentação, que é depois, na parte de apresentação, que é F5, para você começar de novo, o modo toque, e aqui embaixo, nós temos então, a questão do zoom, que também é um padrãozinho, dos programas Microsoft, o modo de apresentação, a slide 1 de 1, nós temos apenas um slide, o idioma que nós estamos trabalhando, ok? Então é isso aí, na próxima aula, nós já continuamos, e vamos já começar a criar, então, um slide, para valer, então veja você agora, no nosso próximo tutorial.